Oi, oi gente! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Com o preço do ovo de Páscoa lá nas alturas, eu vim trazer para vocês uma opção para presentear a criançada ou a família nessa Páscoa, que é o Kit Kat Celebrate. Nada mais é do que uma caixinha com vários chocolates, 12 unidades aí, que custa em torno de R$19,90. Vamos abrir comigo? Então, gente, tá difícil aí presentear o pessoal, né? Eu vou dar várias dicas aqui mais econômicas para vocês, porque o preço do ovo está em torno de R$80,00, mais ou menos. E aí, para presentear todo mundo com valor alto desse, fica complicado, né? Então, o Celebrate é uma novidade aí da Kit Kat, que vem várias barrinhas, 12 barrinhas. Você pode aí estar até preparando uma sobremesa, um bolo bonito, né? Ou ainda enfeitando a cesta da criançada. Tá difícil fazer aquelas cestas de antigamente, né? Eu lembro quando a minha filha era pequena, uma cestinha tinha 4, 5 ovos e um monte de lanche que eu já comprava para ela levar para a escola. Mas agora, gente, para colocar 4 ovos de R$80,00, R$70,00, fica complicado. Então, o jeito é a gente se virar com o que tem em mão e que seja um pouco mais em conta, né? Fazer aí um bolinho de chocolate, colocar um pouquinho de bombom, uns Kit Kat, que a criançada também ama. Então, vamos lá? Este aqui é o Kit Kat, o Gold, que é este daqui, o White e o Milk. O chocolate Gold é coberto com chocolate branco com caramelo. Então, este aqui é chocolate branco com caramelo. Agora, a gente vai ver... Este aqui é o White, que é só chocolate branco, que é aí mais tradicional, né? E este daqui, que é a nossa última opção, é o Milk, que é o chocolate preto normal. Então, vamos abrir para a gente conhecer também ele por dentro. Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo tradicional, que é este daqui, que é o Milk. O Milk nada mais é do que o nosso Kit Kat normal, né? Chocolate. Chocolate. Hum, uma delícia. Agora, vamos para o White, que é o branco. Ai, gente, eu adoro este aqui. Mais suave. E agora, o Gold, que é com caramelo. Vamos ver? Hum... Maravilhoso. De verdade, vale muito a pena. Ai, gente, este aqui é bom demais. É o melhor de todos, viu? Hum... Adorei... O Gold. Vale super a pena, experimentem, quem não conhece aí, porque é maravilhoso, de verdade. Então, eu acho que vale super a pena essa caixinha aqui, por R$19,90, que está por aí, mais ou menos. Kit Kat Celebrate. O Kit Kat Celebrate. Amei de verdade. O Kit com cacau 100% sustentável e rastreável. E... Assim, ó. Muito gostoso. Principalmente, este Gold aqui. Amei o Gold, gente. Imagina uma sobremesa feita com este Gold. Uma torta de bombom com este Gold. Olha o que que é isso. Vocês não têm noção do sabor dessa delícia aqui. Hum... Hum... Muito gostoso. Por R$19,90, 12 barrinhas. Sai pouco mais, né? De um real cada uma. Então, amei. Parabéns aí, Kit Kat. Super mega aprovado. E aí